Tudo aquilo que se levantou para tirar tua paz, tudo aquilo da situação que se levantou para arrancar os teus sonhos, teu sorriso nos lábios, Deus está dizendo para você, eu vou resgatar aquilo que é seu, aleluia. A vontade de você viver vai voltar, a vontade de você querer sair desse esquecimento vai voltar, a vontade, aleluia, de você triunfar vai voltar, Deus está dizendo para você, descanse, Deus está dizendo assim, olha, só segue porque eu vou trazer de volta aquilo que te pertence, aleluia. Olha, o Senhor está dizendo que o poder dele, porque aqui para nós, quando a Bíblia fala, em Jeremias capítulo 46, versículo 27, a parte A, não temas, pois tu o meu cerfo Jacó, nem te espantes, aí Deus está dizendo assim para você, olha, não te preocupa, porque aquilo que eu vou arrancar vai trazer a tua felicidade, não temas Jacó, não te espantes, não te espantes, Deus está dizendo, olha, não te preocupas por conta dos levantes, Deus está dizendo, eu sei fazer, eu sei equilibrar toda esta situação, então fica no lugar, porque o Senhor vai fazer coisa linda e vai organizar todo esse negócio aí.